Oi, meu nome é Letícia Prado, eu sou fisioterapeuta e eu trabalho com fisioterapia home care na cidade de São Paulo. Eu comprei o curso Arrasi no Insta faz mais ou menos um mês e isso mudou completamente a minha vida profissional. Devido à pandemia, muitas pessoas cancelaram seus atendimentos por medo e novos clientes não existiam mais. Eu fiquei mais ou menos uns 20 dias sem atender ninguém e eu resolvi me mexer, comprei o curso, comecei a seguir o passo a passo, comecei a publicar no meu Instagram, comecei a seguir as orientações e isso fez toda a diferença. Hoje a minha agenda está lotada, eu ganhei muitos clientes e eu consegui recuperar os meus clientes que estavam com medo de serem atendidos. E eu consegui fazer postagens assim, ensinando os meus clientes, os meus futuros clientes a resolver a sua dor e entender a sua dor, a sua dor física mesmo. E isso, eu ganhei muito respeito com isso, foi fantástico. O que mais me marcou foi, de ensinamento, foi essa questão de que você precisa ensinar, você tem que doar o seu conhecimento e isso é fantástico. Hoje eu estou com a agenda cheia, eu estou falando de máscara, inclusive porque eu estou no carro esperando dar o horário do atendimento de uma cliente e eu estou sem agenda. Eu estou lotada, trabalhando muito e ajudando muita gente a não ter dor nessa pandemia. Muito obrigada!